Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo, independente do horário, que tudo esteja bem com você, que você esteja com muita saúde, que esteja em paz, que esteja de bem com a vida, que agora a gente vai começar a nossa aula de língua portuguesa com as multiplicadoras Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, prepara seu material, organiza seu cantinho de estudos. Se tiver dúvida em relação a essa aula, não esquece que o professor está disponível para vocês nos seus horários de estudo para tirar dúvida, para complementar o que a gente está trabalhando aqui nas nossas aulas, que estão sendo transmitidas pelo YouTube e também aí na tua casa, no canal de TV. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom? Qualquer coisa que tiver dúvida, qualquer... a gente não está, né, de perto, mas eu estou aqui transmitindo essa aula para vocês, mas os professores da Rede Municipal de Feira de Santana está disponível também para tirar dúvida, para ampliar os conteúdos, para trabalhar, né, tudo que a gente está trabalhando também aqui. Então, sinta-se em casa, deixa tudo programado, todo o teu material organizado, que agora a gente vai começar. E, né, eu quero que vocês, né, sejam perfume, sejam luz, sejam brilhos, sejam flores da vida uns dos outros, né? Hoje a gente vai falar sobre poemas, né, e poemas visuais. Na verdade, é uma retomada, né, nós já trabalhamos esse conteúdo antes, esse conteúdo já foi, né, transmitido para vocês, já foi passado para vocês e nós estamos nesse momento de revisão. Então, vamos lembrar desse conteúdo. Vocês aí que ainda não lembram, que não viram, vão ter a oportunidade de conhecer. Quem já viu vai poder revisar. Vocês, né, eu não sei se vocês lembram o que é um poema visual, vocês sabem o que significa, né? Então, nas nossas aulas a gente estudou um pouco sobre poema, poema visual. É um assunto interessante e a gente vai rever um pouquinho, porque, assim, é sempre bom a gente estar revisando, né, o que a gente já aprendeu para ter certeza, para ter a segurança, para ver se realmente o assunto foi compreendido, tá bom? Então, para começar, a gente vai lembrar o que é um poema. Vocês já ouviram algum poema? Já fizeram algum poema? Já passaram algum poema para alguém? Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Poema, gente, é um gênero textual, né? A gente já trabalhou aqui nas nossas aulas com diversos, diferentes gêneros textuais. Falamos sobre bilhete, falamos sobre receita, né? Falamos sobre música, sobre textos informativos. Então, a gente, né, falou sobre uma variedade de gêneros textuais e hoje a gente vai falar sobre poema, que é nada mais nada menos que mais um gênero textual, né? E esse gênero textual, gente, ele geralmente, ele vem escrito, né, em versos, estrofes e a sua finalidade é expressar sentimentos. Então, não é um texto que vai te ensinar nada, não é um texto que vai estar dando instrução do que fazer, né? É um texto que ele vai, né, ele tem uma expressão do que as pessoas sentem, do que as pessoas querem falar para as outras, do que às vezes você sente, mas não tem coragem de falar, mas quer deixar ele registrado, né? É uma emoção, é um pensamento, é um sentimento que às vezes você não tem coragem de falar e você coloca no papel. Então, o poema, ele fala sobre isso, sobre a vida, sobre o amor, né? Então, vem falando de várias, é, vários conteúdos, né? O amor, a solidão, o desespero. O poema, na verdade, ele fala sobre coisas inerentes ao que o ser humano sente, né? Toda essa parte sentimental que o ser humano sente, ele é colocado em versos, ele é colocado em estrofes, em um poema. Então, o poema, ele fala muito sobre sentimentos, emoções, né? A palavra poema, gente, ela deriva, né? Ela tem origem no verbo grego, poieo, que significa fazer, criar, compor. Então, essa palavra surge daí, né? E o mais importante a gente entender que o poema, ele traz um sentimento, algo que alguma pessoa está passando, né? E aí vai colocar no papel. O poema, ele pode ser definido como texto, que é uma linguagem, né? Que a linguagem, ela é explorada em suas mais variadas dimensões, né? Nos seus aspectos sonoros e também nos seus aspectos visuais. Então, o som, a sonoridade e o visual, aquilo que a gente vê. No poema, mais do que em outros gêneros textuais, a linguagem, ele vai além do que a função meramente comunicativa, transformando-se em objeto artístico por excelência. Então, gente, assim, o poema, ele não é só uma linguagem que vai comunicar, que vai passar água pra você, né? Ele vai, né? Na verdade, transformar-se em um objeto poético, em um objeto artístico, né? É considerado uma arte. Então, os poetas, eles são, fazem parte desse grupo de artistas, porque a poesia, o poema, ele vai muito além, né? Do que um texto, por exemplo, uma receita, que vai trazer pra vocês uma instrução. Faça isso, faça aquilo, tá? Ele vai trazer, né? Essa parte, essa característica poética. Então, quais são as características de um poema? O que é que tem em um poema que vai caracterizar? O que é que a gente vai ver, né? Ah, ali é um poema. Ele é poema por quê? Vamos ver o que é que tem nele. Por exemplo, na aula que nós estudamos receitas, a gente viu que a receita é um gênero textual que vai trazer um ensinamento e a gente viu que uma das características é até as partes, né? Do modo de fazer e dos ingredientes, além do título e alguns outros elementos, como, por exemplo, a poção, quantas pessoas vão poder se alimentar daquele, né? Daquela receita. E no poema, o que é que tem? O que é que tem no poema que caracteriza ele como poema? Então, olha só. O poema, gente, ele geralmente se apresenta em forma de verso e estrope. O verso é cada uma das linhas de um poema. Então, a gente vê que o poema, ele tem várias linhas, né? Cada linha daquela, a gente chama de verso. E o conjunto de versos, a gente chama de estrope. Então, vocês veem que o poema, ele é separado, ó. Ele tem um grupo um grupo de versos, dá um espaço. Outro grupo de versos, dá outro espaço. Então, o poema, ele tem vários, várias estrofes, né? Aqueles grupos de versos, a gente chama de estrofes, tá? Então, aqui um exemplo pra vocês verem. A estrofe é como chamamos uma das sessões que constitui o poema. Este é formado por alguns versos. E as estrofes são separadas em um poema por uma linha branca. Olha só aqui, gente. Eu tenho aqui esse poema que se chama O Teu Retrato. E diz assim, Deus fez a noite com o teu olhar. Deus fez as ondas com os teus cabelos. Com a tua coragem fez castelos, que pôs como defesa a beira mar. Então, essas linhas aqui, ó. Deus fez a noite com o teu olhar. Essa linha que para, a gente chama de verso. Aqui embaixo tem, Deus fez as ondas com os teus cabelos. É outro verso. Verso. Com a tua coragem fez castelos. Outro verso. Que pôs como defesa a beira mar. Outro verso. Então, esse conjunto, gente, de versos, ó. Um, dois, três, quatro. Esse conjunto de quatro versos, a gente chama de estrofe. A linha individual é o verso e o conjunto de versos é uma estrofe, tá certo? De um, de uma estrofe para a outra, vai vir um espaço em branco, tá? Aqui não é como outro tipo de texto, que é escrito até o fim da linha, né? E até acabar todas as linhas, uma juntas da outra. Da outra, não. O poema, ele vai ter um espaço de um local para outro. Aí, depois, que tem um espaço assim, branco, começa o outro grupo, a segunda parte da estrofe, tá certo? Verso. É como chamamos, então, gente, né? Para resumir. Verso, então, é como chamamos cada uma das linhas que acompanham o poema. Independente, né? De estarem agrupados ou não. Também chamamos de verso a forma escrita que não é prosa. Então, o que não é prosa, a gente considera como verso, tá certo? Então, isso é uma das características que o poema tem. Aí, eu trago para vocês aqui um poema de Cecília Meireles. É uma grande, grande, grande escritura. Quem quiser pesquisar mais, saber mais de Cecília Meireles, coloca o nome dela aí no Google, faz uma pesquisa. Vocês vão ter inúmeros poemas escritos por ela. E esse diz assim, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Então, esse é um poema escrito por ela. E aqui a gente pode observar, ó, a característica que em cima nós temos. O título, né? O título do poema. O nome, que é importantíssimo, a gente precisa ter esse cuidado. Sempre que a gente falar de um poema, a gente dá uma informação que não é nossa, a gente colocar o nome de quem fez para não fazer plágio, né? Para não estar plagiando o texto alheio. Então, esse texto, né? Os poemas, a gente deve ter esse cuidado de sempre ver se tem o nome do autor. Se não tiver, você procura outro ou procura o dono daquele, tá? Para usar como referência. Então, essa é uma das características do poema, né? Ter o título em cima, o nome, o nome do autor, os versos. Olha só, cada linha a gente viu, né, gente? Essa primeira linha tem a segunda, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Mas cada linha dessa a gente chama de verso. Então, vamos contar quantos versos tem esse poema, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós temos aqui dez versos e cada grupo desse aqui a gente chama de estrofe. Então, aqui essas duas primeiras linhas é uma estrofe, as outras duas linhas aqui de baixo é outra estrofe, aqui embaixo mais outra, mais outra, mais outra. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco estrofes, tá bom? Então, dois, quatro, seis, oito, dez versos e um, dois, três, quatro, cinco estrofes, tá bom, gente? Cinco estrofes e dez versos. Então, além de a gente conhecer esses poemas, eu vou trazer para vocês também o poema visual. Então, gente, falando sobre poema, a gente também vai trazer, vou trazer para vocês um poema diferente. Eu vou trazer para vocês um... a gente já viu também, né? É muito interessante esse tipo de poema. Nós temos aí uma forma lúdica, divertida de também criar poemas, que é o poema visual, tá? Então, como é que a gente... como é que ele se apresenta para vocês, né? A gente viu, mostrei aqui para vocês, né? Um tipo de poema e eu vou mostrar uma outra forma de fazer poema. É uma forma mais lúdica, mais criativa, é uma inovação, né? Na verdade, que eu vou mostrar para vocês. A gente já trabalhou, mas como a gente está nesse momento de revisão, né? A gente vai trazer para vocês essa outra forma, porque, assim, é uma possibilidade de criação muito boa, não só, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa, ah, fazer um poema é muito difícil, falar dos sentimentos é muito difícil. Mas tem uma forma muito criativa, muito divertida, que é o poema visual, que é mais fácil de criar, porque a gente vai brincar um pouco também. Não é mais fácil, mas tem que ter mais criatividade, né? A gente vai precisar usar criatividade, lucidade, e talvez para os jovens, hoje em dia, né? Seja uma linguagem mais próxima. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar desse tipo de poema, tá? Que é o poema visual. E o que é o poema visual? Os poemas visuais, gente, como o próprio nome já diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Como se fala, né? Em percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens, tá? Então, bora ver alguns exemplos para que vocês aí de casa tenham vontade, tenham curiosidade, sintam-se instigados a criar um poema visual. Então, é um poema, né? São produções literárias que vai mexer com imagem, com palavras, com criatividade e é muito interativo com o público, né? Interage muito com você. Quando a gente pensa em poesia, a gente logo vem à nossa cabeça um texto todo modelado, né? Versos, prosa, estrofes. Então, é aquele texto que precisa ter uma organização, você precisa ter esse conhecimento de como ele se organiza. De fato, né? É um estilo de poesia. Esse é um estilo que a gente já conhece, que a gente está acostumado. Mas, ele não é o único que existe. A gente vai ver essa outra possibilidade para você perceber que, de repente, você pode criar, utilizando, né? Você pode estar utilizando aí a sua criatividade, coisas que você vê no seu dia a dia e estar criando uma poesia, um poema, que é o poema visual que eu vou te mostrar. Um dos principais intuitos da poesia, gente, é a expressão humana, né? Como eu falei no início da nossa aula, eu falei para vocês, a gente estava discutindo que a poesia, ela é uma expressão humana, né? Fala dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas dúvidas, das nossas angústias. Então, a poesia, o poema, ele traz essa característica de trazer o sentimento, algo que a gente tem, né? Então, independente do formato, de como ele se apresenta, ele fala sobre sentimentos, sobre expressões do ser humano. Por isso mesmo, a poesia visual, ela utiliza recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Então, o poema visual, ele vem trazendo um formato, né? Uma roupagem diferente para também falar sobre isso. Mas, né? Independente da forma que você utiliza para fazer a poesia, o mais importante é entender que a poesia, ela é arte. Que a poesia, ela é, né? Que o poema, ele é fruto do sentimento humano. Então, fala sobre nós, o que a gente sente. E aí, olha só, observem essa imagem. Observem essa imagem. Ela, a gente pode observar que ela tem palavras, né? Ela vem aí com a escrita de palavras. E também tem um formato de guarda-chuva. Então, será que se vocês não tivessem assistido a essa aula, vocês poderiam imaginar que aí tem uma poesia, que isso aí é um poema. E aí diz assim, ó. Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. E aí, a gente vai começar aqui, com a letra maiúscula. Tá vendo? A gente precisa seguir algumas regras para a gente entender o que está dizendo. E a gente começa aqui no cantinho. Tá vendo onde eu estou marcando? Com a letra maiúscula, ó. Com apenas três anos, ele quer guardar a chuva. Não sabe como a chuva funciona. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Mas ter fé é coisa de nordestino. Então, gente, olha só. A gente vê uma imagem aparentemente simples, um guarda-chuva, algumas palavras meio aleatórias, né? E a gente não imagina que uma simples imagem dessa pode trazer tanta poesia, tanta arte, e fala e trazer coisas importantes. Vocês observam o que a mensagem quis trazer. Quando a gente lê esse poema, a gente fica imaginando. Bom, uma criança nordestina, com apenas três anos de idade, ele quer guardar a chuva. Então, a gente logo começa a pensar na situação de seca do Nordeste, de como as crianças, desde o ser humano, desde novinho, que pertence a esse local, valoriza a chuva, sente a falta, percebe a falta da chuva, percebe como a falta da chuva interfere no seu cotidiano. Então, é um poema que aparentemente é simples, com a linguagem simples, com uma imagem simples, mas que traz uma mensagem importante, que traz uma mensagem de reflexão. Então, este é um poema visual, ele é diferente daquele que eu mostrei para vocês aqui, esse aqui ou isso e aquilo, vejam que o formato é totalmente diferente, né? Mas, não menos importante por trazer ludicidade, não menos importante por não ter aquele padrão, né? Mais clássico do poema, da poesia, mas que tem uma importância muito grande para os artistas, porque ele trabalha com muita criatividade. Para que alguém chegue a esse poema, né? Que aparentemente parece ser simples, mas para que o poeta chegue a esse formato, ele precisou pensar que palavras usar, que organização eu vou fazer para contemplar o desenho, porque um poema visual, como o próprio nome disse, ele está muito ligado ao visual, àquilo que está vendo. E a imagem que é colocada, ela tem que ter uma relação muito forte com a mensagem. Então, não é qualquer imagem aleatória, não é isso. Tem que ter essa combinação, né? Da imagem com a mensagem, ser criativo. Então, aqui eu tenho um outro, ó, que é o desenho de um infinito, que diz assim, saudade não é apenas a falta do que passou, mas um elo infinito, né? Aí, gente, a gente vai observar que a gente precisa seguir, não tem uma regra para a gente fazer a leitura do poema visual, mas vejam, nesse poema aqui, eu tenho duas cores, né? O vermelho e o azul. E é isso que vai fazer com que as pessoas seguiem. Nesse aqui, a gente percebeu que precisamos começar com a letra maiúscula, seguir o formato do guarda-chuva, começar do lado de cá, fazer a leitura e depois a parte de dentro. Não tem uma regra específica, mas pelo visual, a gente consegue fazer a leitura. Então, primeiro eu faço a leitura do vermelho, né? E depois eu faço a leitura do azul. E aí, a gente chega à mensagem, né? Então, tem escrito assim, saudade, né? Na parte vermelha. Saudade não é apenas a falta do que passou. Aí, agora eu vou para a parte azul. Mas um elo infinito, né? Dosado em amor e dor. Então, você vê que é algo que remete a uma situação de perda, né? De algum ente querido, de alguém que a pessoa gostava. E o símbolo do infinito, porque quando a gente ama uma pessoa e que, de repente, a gente perde, né? Por uma situação em que a pessoa se foi, né? Faleceu. É uma saudade infinita. Por isso que aqui se usou esse desenho do infinito. Para mostrar que o amor e que a dor não vai desaparecer, né? Porque nós não temos a presença física daquela pessoa. Então, gente, é toda uma forma poética, lúdica de se dizer. Aqui eu tenho outra que diz assim, ó. Da boca fechada é o nome do título, tá? E aí nós temos o desenho de uma boca, olha só. E o que é que ela quer dizer? Se tua boca não sairá beleza, se não dirá algo que agrade ou deixe as pessoas mais felizes, mantenha-a fechada, proteja-se mesmo. Então, aqui é uma mensagem para a gente ter cautela no que a gente fala, para a gente ter cuidado no que a gente diz, tá? Então, por isso tem o desenho da boca e vem mostrando, né? Que se a gente não for falar algo benéfico, algo produtivo, né? É melhor não dizer, né? Aqui eu tenho outro que vem, um caixa de sal, né? Uma taça. Que diz assim, Beba o poema, gole a gole, Deixando que as lágrimas escorram, Paredes internas do corpo. Olha que interessante, né? Traz um copo, né? Falando sobre gole, Sobre deixar que as lágrimas escorram. E é muito interessante que o poema visual, ele tem toda essa estratégia para a gente, como leitor, conseguir fazer essa leitura. Então, para que a gente possa fazer a leitura desse poema, a gente precisa compreender, a gente precisa compreender toda essa estética que está por trás, né? Daquela imagem, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Deixa eu só compartilhar aqui, a gente vai conhecer um pouquinho. A gente vai conseguir assistir esse vídeo e entender um pouquinho desse resumo do que é um poema visual, tá certo? Só um minuto que eu vou compartilhar para vocês. E aí a gente vai fazer essa revisão, né? interessante do poema visual, tá certo? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olha só, gente. A gente viu que existe uma forma mais criativa, tá? Uma forma mais criativa de criar poesia, de criar poema, né? E é essa outra forma que eu queria trazer pra vocês, que eu queria, né? Trabalhar com vocês e mostrar que é possível, sim, a gente fazer poesia de forma mais criativa, de forma inovadora, né? Então, embora tenha essas possibilidades da gente conhecer, né? Aquelas, o poema mais clássico, a poesia que a gente viu, aquela toda característica, mais importante a gente conhecer e saber que existem outras formas, existem outras formas de poesia, né? Que é a poesia visual, que nada mais, nada menos do que uma junção entre a literatura, né? O texto, o poema, com as artes visuais, com as artes visuais. Que hoje, com o evento da tecnologia, temos muito mais possibilidade de criação. Então, a gente vê que é uma união entre a literatura, o texto, com os desenhos, com as imagens, né? Com a arte visual. Então, de modo simplificado, podemos dizer que o poema visual é uma poesia que está amarrado na imagem, amparado na imagem. Então, não pode fugir, né? A imagem precisa ter um elo com aquela mensagem. É uma mensagem que vai trazer algo que diz respeito também àquela imagem. Aqui, por exemplo, eu tenho essa, né? Que tem o nome Deus e por dentro do nome tem outros significados da palavra Deus, né? Tenho esse aqui, que é um poema que vem falando sobre a utilidade do ovo. Então, o poema visual, ele funciona como uma base, né? Uma união de palavras com a aparência, que é a composição final. Na poesia visual, a organização das letras e das palavras é fundamental. Porque a imagem, né? Formatada, ela transmite um sentido. Olha só, aqui é o outro. É, então tem vários tipos de formatos. E aí eu deixo essa indicação para vocês pesquisarem, criarem, né? Conhecerem mais sobre a poesia visual. E me despeço de vocês, né? Sempre muito bom estar na sua companhia. E a gente vai se ver nas próximas aulas. Um grande abraço, gente. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.